Já imaginou você quando for parado numa blitz, se a gente for pesquisar e eu vou colocar exemplos aí no vídeo For parado numa blitz com um veículo atrasado, né? E na hora da fiscalização, o agente identificar ali essa irregularidade e querer realizar a medida administrativa de remoção, né? Prevista no inciso quinto do artigo 230 E o proprietário revoltado começa a quebrar a motocicleta ou até mesmo incendiar, botar fogo Revoltado porque a moto foi apreendida pelo departamento de trânsito e acabou tocando fogo no próprio veículo E foi preso pela polícia E nesse momento, acabam de chegar aqui os homens do corpo de bombeiros para conter as chamas E nesse momento eles preparam o veículo aqui, preparam o equipamento então para entrarem em ação Os bombeiros foram acionados pela própria polícia militar para tentar conter as chamas aqui na Avenida Tanqueiro do Neves E a situação começa a ficar ainda mais grave porque o fogo está aumentando, mesmo a polícia militar... Você acha essa atitude correta? Pois saibam que no momento da retenção, após a identificação que o veículo encontra-se irregular Ele já estará automaticamente sob custódia do órgão ao qual identificou devido o problema E mediante atear fogo no próprio veículo, mesmo sendo seu, você poderá ser enquadrado no artigo 250 do Código Penal Que dá pena de detenção e reclusão Então, fica aí, deixa a sua opinião, o que vocês acham mediante essa atitude Porque, como a gente viu no exemplo aí, as pessoas, eu sei gente, que é difícil, a realidade do nosso país não é fácil Mas, devemos procurar andar certo, o veículo em dia, licenciado, para evitar possíveis complicações Espero que vocês tenham gostado da informação, não esqueçam de avaliar, se possível comentar Se não é inscrito, clica aqui no link aqui embaixo Ative o sininho das notificações, tudo de bom, hoje e sempre E nos vemos no próximo vídeo, fiquem com Deus, falou e até mais